Existem decisões que tomamos, que passam da nossa geração e deixamos para as gerações futuras. E isso que aconteceu em Gênesis 16. Sarai não esperou o tempo de Deus e achou por bem entregar a sua serva para Abraão ter um filho. E assim Abraão teve o filho e esse filho foi chamado de Ismael. Ismael, o filho da carne de Abraão. Quando Deus fez-se cumprir a sua palavra, Sarai, que se tornou Sara, já idosa, deu um filho, não mais a Abraão, mas a Abraão. E Abraão chamou ele de Isaac. Os dois são filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Mas Deus fez com que a sua palavra se cumprisse. O filho de Abraão, com sua serva, constituiu uma grande nação, os descendentes de Ismael. Da mesma forma, o filho constituído com Sara, Isaac, também tornou-se uma grande nação. E percebe-se que até os dias atuais, essas duas nações lutam por território, porque ambos têm o mesmo pai, Abraão. Por uma decisão equivocada, até hoje a humanidade vê uma guerra que passa pelos séculos, que fica de geração em geração. Em nossas vidas não é diferente. No mundo espiritual, há uma guerra a ser travada pela sua alma. Isso pode também estar ocorrendo por uma decisão equivocada dos seus pais, dos seus avós. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por tantas dificuldades, tantas lutas, se fazemos tudo o que é correto perante Deus. Será que não tem que quebrar uma maldição que foi feita no passado? O mundo espiritual, ele pega legalidades de nossos antepassados, para poder nos acusar nos dias atuais. E como eu faço para quebrar essa maldição? Nós temos que clamar pelo nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todo nome. E quando nós colocamos o propósito em nosso coração, nós não aceitamos que nenhum tipo de acusação que os nossos antepassados deram legalidade venham ser acusações para nossas vidas. Nós anulamos toda a ação do inferno. E como eu faço isso? O que eu preciso fazer para anular isso? Só entregar o seu caminho nas mãos do Senhor. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele anula todas as acusações. Não há aquele que possa acusar mais. O diabo, ele não tem mais legalidade sobre sua vida. Se você entregar verdadeiramente os seus caminhos ao Senhor Jesus. Não brinque com o mundo espiritual. É um fato muito sério. Todo dia nós temos que lutar contra a vontade da nossa carne. Não há mais acusação. O que o seu antepassado fez está anulado pelo sangue de Jesus. O alto preço já foi pago na cruz do Calvário. Existe, sim, maldições hereditárias. Mas não existe maldição que não possa ser quebrada. Muitos podem se levantar contra a sua vida. Mas por um caminho eles podem vir. E por sete caminhos terão que ir embora. Entregue seu caminho nas mãos do Senhor. Você é uma joia rara. Foi pago um alto preço. Preço de cruz. E para você e para toda a sua descendência tem jeito. O diabo, ele trabalha exatamente dizendo que não tem jeito para a sua vida. Que você não vale nada. Que você já está amaldiçoado. Que a sua geração te amaldiçoa. Isso é mais uma mentira para que você não venha provar o melhor de Deus para a sua vida nesse tempo. Fique na paz. Reflita nessa palavra. Não existe mais maldição e condenação contra a sua vida. Compartilhe, curta, abençoe outras pessoas com esse conteúdo. Da forma que você está sendo abençoado. Que Deus te abençoe.